É verdade, não é você que é mulher, que a mãe é a primeira a preocupar com qualquer coisa que está desordenada. Cresce o ataque da família, respinga na igreja, porque a igreja é o equilíbrio do universo. Por causa da ligação entre céu e terra, pressionou a igreja, isso sobe, como diz o Apocalipse capítulo 6, como uma fumaça de incenso, chega lá na narina, chegou na narina, quem sente o cheiro do queimado primeiro? É a mãe, e a mãe tem uma obrigação de fazer alguma coisa, e o que ela faz? Ela começa a aparecer nos lugares, para poder dar um feedback. Então em 1950, a pressão bateu na porta da igreja, e o Papa Leão XIII disse, a fumaça de Satanás entrou dentro da igreja. Então Nossa Senhora precisa fazer alguma coisa, e ela aparece na Itália, há uma enfermeira, chamada Pierina Gili, e quando ela aparece, ela aparece vestido de vestido de luto, com um rosto muito triste, e com três espadas enfiadas no seu peito. Pierina pergunta para Nossa Senhora, qual é o seu nome? Ela falou, não vou falar. A senhora é a virgem das dores? Ela falou, não. Quem é a senhora? Ela diz, por enquanto, ainda não quero falar. Mas Pierina vê Nossa Senhora com três espadas, três lanças, enfiadas no peito sangrando, um clima horrível, Nossa Senhora numa tristeza profunda, e Pierina pergunta para ela, então me diga pelo menos, que espadas são essas? Destruição da família, destruição do casamento, pureza das crianças indo para o espaço, desestrutura, papel de homem errado, papel de mulher errado, isso respingando na paróquia, ideologia de gênero sendo engolido, padres da Europa abraçando o diferente, vendendo dois mil anos de tradição, e Nossa Senhora sem título ainda diz para ela, essas espadas representam a dor que chegou no céu com tudo isso que a gente está falando. Nossa Senhora vai embora, Pierina fica alguns dias sem dormir, ela não consegue entender aquela cena, e de repente Nossa Senhora volta, e ela agora está com um manto aparentemente amarelado, parecendo dourado, uma túnica branca, descalço, e no lugar das três espadas, ela tem três rosas. E Pierina pergunta, e agora, a senhora vai dizer o seu nome? Ela diz, eu sou a rosa mística. Nesse momento, ela está com um semblante um pouco melhor, e Pierina pergunta a ela, por que a senhora veio com três espadas, e agora a senhora veio com três rosas? Ela disse, porque cada rosa dessa, se for praticada nas famílias do Paraná, arranca uma espada daquela do meu peito. Diga comigo, cada espada é arrancada por uma rosa. Cada rosa que for aplicada lá em casa, arranca do coração imaculado, uma espada de dor. A primeira rosa era branca, e Pierina perguntou, rosa mística, o que é a rosa branca? Ela diz, um espírito profundo de oração nas casas. Você acredita realmente que tudo pode ser mudado pela oração? Então, por que você não reza e não laga essa desgraça desse celular? Se você não tiver uma Bíblia, não rezar um terço, e não comungar, o sistema vai engolir a tua casa. Por isso que Nossa Senhora diz que a única forma de combater uma espada daquela, é uma rosa dessa. Qual a cor da rosa branca? E o que significa rosa branca? Um espírito forte de oração. A partir de hoje, eu estou inaugurando aqui, nesse santuário, Deus está levantando um povo que reza, um povo que ora, um povo que está na batalha, um povo de luta. Segunda rosa, diga comigo, rosa, amarelo ouro. Nossa Senhora diz que é jejum e penitência. Olha que legal, o jejum e a penitência chegam no céu como barras de ouro. Por isso amarelo ouro. Nossa Senhora que falou amarelo ouro, não é qualquer amarelinho não, descorado não, é amarelo ouro. Não é biju não. Nos atos dos apóstolos, conta ali a história de dois exorcistas judeus. A Bíblia diz que os dois foram expulsar um demoniado. E falou, demônio, saia em nome do Deus que Paulo prega. O demônio falou, não grita comigo. Saia em nome do Deus que Paulo prega. O demônio falou, não grita comigo, eu já falei. Espera aí, vamos fazer uma reunião. O Deus que Paulo prega, a gente morde de medo, é Jesus de Nazaré. Paulo também, a gente morde de medo, que o cara é fera. Agora, vocês dois, a gente nunca ouviu falar de vocês no inferno, não. A Bíblia diz que eles apanharam tanto, mas apanharam tanto, mas apanharam tanto. Que chegaram escurraçados em Jerusalém. E falou, Pedro, por que que os demônios não nos obedecem? Prepara para aplaudir. Pedro diz, porque os demônios só obedecem quem faz jejum e quem tem vida de oração. Rosa branca, oração. Rosa amarelo, ouro, jejum e penitência. E a última rosa é rosa vermelha, sangue. Diga comigo, vermelho, sangue. Nossa Senhora falou assim, eu não prometo arrancar as dores de vocês. Eu estou pedindo as suas dores para a gente salvar a humanidade. O nome disso é reparação. Por que existe dores que Deus não vai tirar? Primeiro, Ele só vai tirar aquelas que atrapalham a sua salvação. Aquelas que não atrapalham, Ele não tem prioridade em tirá-las. Segundo, algumas além de não atrapalhar, elas podem até ajudar no seu processo de santificação. Aí sim que Ele não vai tirá-las. Então se não atrapalha você se salvar, e até pode ajudar no seu processo de salvação, Ele não vai tirar. Então Paulo faz uma oração perfeita, dizendo, onde que eu errei? E o Senhor diz, você não errou em nada. Eu não vou tirar o seu espinho na carne. Você está entendendo? Você está entendendo? Não está entendendo. Só que aí Paulo entendeu que as dores, a rosa vermelha, o sangue, poderia ser útil. Enquanto ele sofria, tirava a alma do purgatório. Enquanto ele sofria, oferecia pelos sacerdotes. Enquanto ele sofria, pedia a Nossa Senhora para levantar profetas. Enquanto ele sofria, ele salvava a humanidade. Enquanto ele sofria, ele combatia o aborto. Quando ele entendeu que aquilo poderia virar arma, ele diz, agora sim, eu entendi. E é por isso que eu sinto alegria na fraqueza, na doença, na perseguição, na humilhação. Porque quando eu me sinto fraco, é aí que eu sou forte. Diga comigo, rosa branca, a oração que tira uma espada. Rosa amarela, jejum e penitência que arranca outra espada. Rosa vermelha, dores físicas e incômodos que retira a terceira espada. Nossa Senhora para de aparecer, diz que ela é a rosa mística. A igreja celebra Nossa Senhora da Rosa Mística todo dia 13 de julho. Uma devoção muito pouca divulgada. E Nossa Senhora dá a solução para a nossa casa entrar no céu.